Música Na última sexta-feira, dia 4 de abril, o presidente do IPEA confirmou o erro na pesquisa que dizia que mulheres que usam roupa curta merecem ser estupradas. O percentual de brasileiros que teriam concordado com essa afirmação baixou de 65% para 26%. Mas você acha que devemos parar de nos preocupar com esse número? Ou 26% ainda é alarmante? Fala, jovem! Bom, achei que a queda da porcentagem já foi ótima, mas quanto menos pessoas pensando assim, é melhor. Não, obviamente que não é um número bom, quer dizer, é menos pior do que os 65% que estavam antes, né? Mas, embora ainda exista 20%, são 20% de pessoas que ainda acreditam que mulheres merecem ser estupradas. Isso é um absurdo, né? Quer dizer, não importa se são 20%, 65%, 15%, 5%, se há uma porcentagem de pessoas, se há ainda uma porcentagem significativa de pessoas no Brasil, que é um país enorme, que acredita nesse tipo de absurdo, tem que ser feito alguma coisa. Quer dizer, não é porque a pesquisa caiu 40% que, ah, não, então tá tudo bem. Então o Brasil, não, tem que, eu acho um absurdo, 20%. Não, eu acho que não. 26% é um número ainda muito alarmante, né? Mesmo ainda sendo bem menor que 65%, ainda é um número que é muito grave, né? 26% das pessoas acharem que uma mulher deve ser estuprada só por causa das roupas, é um número muito alarmante. Acho que tem que melhorar muito, porque, por mais que eu não concorde, assim, com o modo de uma pessoa se vestir, isso não importa, não faz com que uma pessoa mereça ser estuprada. Isso é um absurdo, é um índice, assim, meio doentio, né? Porque como é que uma pessoa acha que a pessoa usar ou não o tipo de roupa, isso faz com que ela mereça ou não ser estuprada? Isso não faz o menor sentido e é um índice que eu acho que tem que melhorar bastante. Bom, eu acho que precisa melhorar muito, acho que, na verdade, devia ser zero, porque mulher não merece ser estuprada, isso é um machismo que vem na nossa sociedade e as pessoas simplesmente aceitam. Acho que ninguém pede para ser estuprada, nenhuma mulher, por mais que ela seja vestida com roupa super curta, ela não está pedindo para ser estuprada. Talvez ela está te pedindo para ser vista, mas não para ser estuprada. Então, assim, por mais que eu não me vista de uma forma que chame a atenção ou algo do tipo, eu acho que isso é muito errado e é realmente um machismo muito grande na sociedade. Olha, eu acho que o número está longe de ser aceitável, porém, como o número estava em 65%, eu acho que isso vai causar uma sensação de alívio em muitas pessoas. Falaram, não, agora que o número caiu de 65 para 26, vão falar que está meio aceitável, mas a verdade é que qualquer país sério não vai achar esse número aceitável. O número ainda está longe de ser o ideal. O que caiu na minha prova de estatística, o professor falou que aqueles valores não representam a população como um todo. Porque, por exemplo, na prova estava falando que a população tem cerca de 51% de mulheres e na pesquisa foram 66% de mulheres entrevistadas. Então, ela não representa a população. Então, acho que aquela pesquisa não vale nada. Tchau! Tchau!